Quero te convidar para conhecer em Cruzeiro do Sul um lugar que é especial, é o Suami Hotel. Quando você viajar a Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do estado do Acre, você, claro, tem que se hospedar no Suami, por vários motivos. O Suami tem um restaurante que capricha nos pratos regionais, também centro de convenções, apartamentos impecavelmente elaborados para você e para a sua família. O Suami também é locadora de veículos, tem uma piscina agradável para você se refrescar na nossa região norte e muito mais. Suami Hotel tem a simpatia do seu proprietário, querido amigo Arlindo Queiroz e da família Suami. Suami Hotel é parceiro deste programa e é um convite que eu sempre te faço. Indo a Cruzeiro do Sul, não fique em outro lugar, vá direto para o Suami Hotel. E agora você confere uma festa também importante, a festa do Sescap, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, de Assessoramento, de Pesquisas e também de Informação. Confira agora a nossa entrevista com a nova diretoria do Sescap Acre. Na posse da nova diretoria do Sescap Acre, claro, a presença da FENACOM era indispensável. O seu presidente aqui comigo, Valdir Pietro Bon, vai falar um pouco sobre a importância da FENACOM nesse cenário de um Brasil cada vez mais competitivo. Não é isso, presidente? Boa noite, mas com certeza muito competitivo. E nós estamos fazendo o possível para que nós deixamos as empresas brasileiras preparadas para que elas possam participar dessa competitividade. A FENACOM tem no Brasil todos 36 sindicatos que nós representamos, 400 mil empresas na área de serviços, é a maior federação de serviços desse país. E o Maurício me dá um privilégio muito grande estar com ele de novo, mais ou mais um período que ele vai ficar desgastante. Mas é importante que a gente tenha que doar um pouquinho do tempo da gente para as empresas brasileiras, para a sociedade, para que a gente possa ver esse país crescer um pouquinho. E aqui comigo o presidente eleito do Sescap Acre, o Maurício Prado, ele que agora assume este triênio 2011-2014. Mas o que todo mundo quer saber são das vitórias e dos muitos ganhos que o Sescap Acre obteve ao longo desses três anos, já que o Maurício esteve à frente do Sescap. Foi muita coisa que a classe ganhou, adquiriu ao longo desses três anos e tem muita coisa ainda para fazer, né Maurício? Muito, com certeza. Durante esses três anos o sindicato desenvolveu muitas atividades de treinamentos, de consultoria, para escritórios, para os próprios sindicalizados, benefícios mil para eles, tá? Todos os nossos programas são voltados aos associados com redução de preço, de tudo. E é lógico, o interesse é trazer para os associados a informação, trazer realmente o que ele necessita para o seu dia a dia. E hoje nós já também inauguramos a nossa antena parabólica para receber cursos de fora, direto, em via internet. Então estamos aí oferecendo, logo, logo nós estamos colocando a agenda de todos os cursos que nós vamos oferecer até o final do ano. A economia brasileira tem crescido substancialmente. As nossas expectativas são muito grandes. Não só as nossas expectativas, também as projeções. Aqui no estado do Acre, muito mais ainda. Porque agora nós vamos inaugurar brevemente a estrada para o Pacífico. São novos mercados que vão se abrir. A estrada para Cruzeiro do Sul, a BR-364, já está aberta, dando trafegabilidade. E o nosso governador, Tião Viana, garantiu que essa estrada não mais se fechará. Então as nossas instituições, Federação do Comércio, SESC, SENAC e o SESCAP, têm uma responsabilidade muito grande na formação da mão de obra que vai trabalhar para poder gerenciar todo esse movimento que há de vir por aí. O SEBRAE, no estado do Acre, também é um forte parceiro do SESCAP Acre. E no que tange a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, eles uniram forças para que os micro e pequenos empresários possam usufruir de benefícios novos e importantes, benefícios com a Lei Geral. Olha, só para você ter uma ideia, no ano passado foram mais de 3.500 inscrições. Isso demonstra a necessidade e a importância da Lei Geral no estado. Exatamente, as parcerias firmadas pelo SEBRAE têm o critério do bom senso e por isso a gente escolhe muito bem os parceiros. O SESCAP é um parceiro de primeira hora na formalização de empreendedores individuais que aqui no estado ocorreram em número de 3.500 somente no ano passado. O Maurício é uma pessoa fora de série que inspira a confiança necessária na relação entre o empreendedor e o seu profissional de contabilidade. Uma pessoa ética e que procurou formar uma diretoria ética para conduzir o seu sindicato e lançar a seus sindicalizados toda a estrutura do que deve ser um profissional de contabilidade. O vice-presidente da FENACOM Região Norte Agora, nos dá uma importante, para falar a verdade, vital informação para micro e pequenos empresários. Na verdade, para que essas empresas cresçam com mais força e competitividade, existe uma lei tramitando para que o Super Simples tenha um aumento importante, significativo e que vai fazer toda a diferença. Não é isso, Ronaldo? Obrigado, Mirla. É isso mesmo. As empresas, nós podemos dizer que já foi feita uma grande reforma tributária no país com a implantação do Super Simples, que desonerou grande parte das empresas e principalmente os encargos sobre a folha de pagamento. E essas empresas, com isso, começaram a crescer. Além do crescimento das empresas, nós temos o crescimento inflacionário que precisa ser repassado para as tabelas do Simples. Então, a FENACOM está acompanhando um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, agora. Deve ser votado agora no mês de junho, ainda. com a inclusão de outras atividades no Simples e também o aumento dos sublimites do Simples. Isso é muito importante para quê? Para que a empresa possa continuar almejando um bom crescimento, mas pagando esse imposto reduzido ainda, fazendo com que ela possa distribuir renda através do aumento dos seus funcionários e assim sucessivamente. Claro que eu não poderia deixar de conversar com Francisco Brito, presidente do CRC no estado do Acre. Olha, são mais de 1.200 contabilistas no nosso estado e eles desempenham um papel fundamental, vital, para as empresas. São eles que fazem a gestão contábil dessas empresas e para que elas vivam e fluam de forma inteligente e cada vez mais capacitada. Esse é o profissional que faz toda a diferença. Por isso, a gente precisa contemplar esse profissional, primeiro, dando os parabéns e, segundo, tendo uma instituição como o SESCAP para cuidar disso tudo, não é isso, Brito? Exatamente. Hoje, o profissional no estado do Acre está em pleno desenvolvimento, em função dos treinamentos que estão acontecendo a nível nacional, onde existe um projeto de educação continuada, promovido pelo Conselho Federal, colocando todo o profissional a nível de Brasil. Então, o Acre também está nesse contexto e os profissionais estão de parabéns pela essa empreitada que estão enfrentando aí para defender as empresas e proporcionar uma contabilidade exata. O SESCAP é uma entidade onde coloca a defesa das empresas de contabilidade envolvendo o contabilista que está por trás disso. Então, o SESCAP está de parabéns também pelo evento. Unir forças para um bem comum, esse é o intuito do SESCAP Acre. Portanto, a OAB é um convidado especialíssimo nesta cerimônia de posse da nova diretoria do SESCAP. E eu converso aqui com o querido Florindo Poeste para falar do empenho dos contabilistas do estado do Acre através desse sindicato que, curiosamente, ele luta muito mais por seus clientes do que pela classe. Interessante. Parabéns para o Maurício e para o SESCAP. Com certeza. Não poderíamos deixar de comparecer aqui na aposta do Maurício, no SESCAP. Até porque as nossas atividades no dia a dia, advogados, contadores, contabilistas, as empresas de contabilidade, elas têm muito em comum. É uma simbiose no dia a dia. É o advogado precisando do contador, o contador precisando do advogado, os clientes do contador se confundem com os clientes dos advogados. Então é muito importante essa colaboração, essa reciprocidade no tratamento de advogados e contabilistas.